Esse teu jeito me domina, esse sorriso me alucina Esse teu jeito de menina que me faz arrepiar As madrugadas são demais, que cê diz me satisfaz Eu sei lá longe, me fascina mesmo sem ter celular Eu vou me envolvendo, eu vou dependendo Coração tá doendo, então deixa de besteira e deixa eu te amar Eu só quero saber, como é que tá teu coração Se ele tiver bem eu fico zen, mas se ele não tiver bem fico no chão O que me faz bem é você, então não fique chateada Quando eu pedir pra ficar mais um pouco aqui no chat comigo de madrugada Tudo isso porque eu quero te ver bem, o teu sorriso é o que me faz feliz Eu sei que eu não sou essas coisas, mas eu posso ser o cara que cê sempre quis Eu sei que eu sou só um rapaz que usa um boné pra trás sem qualidade ainda Fiz essa letra pra te alegrar, eu quero ver feliz, não quero ver chorar Essa menina que eu acho linda, tão linda Esse teu jeito sereno, esse teu corpo moreno Esse teu olho pequeno que eu não consigo parar de olhar Linda, tão linda Tô te querendo demais e eu não vou dar pra trás Vagalume é o caralho, vou atrás até de onça pra poder te dar E eu só quero saber, como é que tá teu coração Se ele tiver bem eu fico zen, mas se ele não tiver bem eu fico no chão O que me faz bem é você, então não fique chateada Quando eu pedir pra ficar mais um pouco aqui no chat comigo de madrugada Tudo isso porque eu quero te ver bem, o teu sorriso é o que me faz feliz Eu sei que eu não sou essas coisas, mas eu posso ser o cara que você sempre quis Eu sei que eu sou só um rapaz que usa um boné pra trás sem qualidade ainda Fiz essa letra pra te alegrar, eu quero ver feliz, não quero ver chorar Essa menina que eu acho linda, tão linda Esse teu jeito sereno, esse teu corpo moreno Esse teu olho pequeno que me faz não querer mais parar de olhar Linda, tão linda Tô te querendo demais e eu não vou dar pra trás Vagalume é o caralho, vou atrás até de onça pra poder te dar